Salve galera do Clássico Planetinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou trazer para vocês aqui tá um bug, uma estratégia muito boa beleza, aqui do curandeiro, eu creio que todos já perceberam aí que o curandeiro ele está visitando a nossa base constantemente, ele não está mais saindo daqui tá, e a gente tem aí o benefício de estar ganhando energia constantemente com ele, por isso ele está ficando uma hora aí dentro da nossa base tá, como ele está bugado a gente vai bugar ele ainda mais. Valeu lembrar aí para dar um grande salve para o Freg, braço direito aqui do clã aqui tá, e pediu aí para poder estar fazendo e deu o tema de vídeo aqui explicando para vocês, eu aproveitei e vou explicar como fazer o bug aqui do curandeiro, dá para você ficar com a energia infinita, isso mesmo galera, você viu ali que eu estava com 170 eu acho que de energia né, alguma coisa assim, e o curandeiro ele vai estar aqui tá, agora vamos clicar aqui nele, pode ver que ele está durando agora uma hora, ele fica na base aqui esperando para você poder estar pegando a energia galera, e a gente vai poder aqui agora se beneficiar, é, se beneficiar ainda mais com isso tá, porque pode ver aqui que quando aparece aqui a energia de 100%, o que que eu vou fazer, eu vou assistir aqui tá, a propaganda, vou mostrar para vocês, vou assistir normalmente tá, e vou mostrar um bug aqui que dá para você poder estar fazendo constantemente, agora que ele está ficando todo esse tempo aqui, vai poder formar o mapa todo tá galera, o único problema que você vai precisar dos itens né, então, sempre, como ele está aparecendo direto, já fica com os itens no seu inventário né, as armas, as coisas que você vai fazer, certo, vamos comer aqui e assistir a propaganda para poder estar explicando um pouquinho melhor para vocês aqui, certo, vou pular aqui, beleza, assistindo a propaganda você terá o efeito aí das videiras musculares né, que vai te permitir aí ganhar a energia lá novamente né, agora como você fez isso galera, o que que eu vou fazer aqui agora, agora, eu vou fechar, você fecha o jogo completamente, se você for colar pasta tá, esse método aqui que eu vou fazer é o de colar pasta, você pode também estar limpando dados, mas eu gostaria muito de estar utilizando este recurso tá, mas caso você quiser utilizar ele também funciona, beleza, porém vou estar utilizando aqui o método de colar pasta, vou até mostrar aqui que eu estou pelo PC tá galera, para quem não sabe como colar pasta pelo computador, opa, vamos colocar aqui, certo, vou fechar o jogo completamente e vou abrir o administrador de arquivos tá, eu estou usando aqui o ZArchive, já tem vídeo no canal ensinando como é que usa esse aplicativo aqui tá, o método de colar pasta, ele é bem simples, eu já tenho meu backup aqui, funciona da mesma forma do computador tá, vou selecionar todos os arquivos, copiar aqui, e agora a gente vai parar a memória interna do aparelho, data, vai procurar aqui a pasta do jogo né, normalmente, normalmente, nem você faz aí, do celular, beleza, você vai colar, aplicar aqui tudo e substituir, pronto, você já colou a pasta e agora eu vou entrar no jogo aqui novamente e vou mostrar para vocês aí o que aconteceu, beleza, vamos lá. E galera, prontinho, já voltei aqui no jogo e pode ver que a minha energia, ela restaurou, eu estou com a minha moto, normalmente vou fazer esse procedimento de novo, tá galera, vou vir, ó, olha isso aqui, para ficar bem completo, Eu vou lá no mapa, lá em cima, lá, gastar energia toda, por exemplo, você quer lá farmar um cobre, certo, você quer farmar alguma coisa aqui, você tem bastante coisa para ir no mapa, você tem que pegar os itens que tem aqui, que tem aqui no bunker, você quer ir lá na bruxa, você quer ir na delegacia, e depois você quer lá farmar carvalho, nossa, você vai, você quer andar no mapa todo, Já deixa os itens pré-determinados também aqui na torre de vigia, se você for vir, outra dica aqui para você, tá, se você for vir farmar o carvalho, você deixa um corpo aqui, né, baú, já com os itens aqui, os machados, para você poder estar utilizando aqui no farm, certo, aí você faz o bug de energia infinito e fica farmando o carvalho aqui, quando você gastar a energia toda, você volta para a base, quem vai estar lá? O grandeiro, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, agora vamos entrar, ai, cara, não era para o tentado não, mas tudo bem, deixa eu pular aqui essa parte, e agora a gente vai voltar lá para a base, tá, ó, tem logo uma caixa de ajuda ali, eu poderia aproveitar, mas eu vou, vamos direto ao ponto do vídeo, tá vendo, galera, aí vai aparecendo esses eventos aqui, você pode estar indo nesses eventos aqui, ó, que nem eu pulei, mas você pode estar indo nele, aproveitar o caminho, e a sua energia aí vai estar, ó, Que linda, moleque, vamos lá, beleza, aí voltamos aqui para a base, ó, quem está esperando aqui, ó, quem está, curandeiro, quanto tempo? Uma hora, tá, galera, aí você vai lá, come de novo, assiste, vou assistir a propaganda aqui novamente, para mostrar para vocês, e vou sair, vou colar pasta também, tá, galera, vou mostrar para vocês que dá para fazer infinitamente, Prontinho, já ganhamos o efeito aqui novamente, e eu vou fazer o mesmo procedimento, tá, galera, vou colar pasta aqui, e já volto com vocês no mapa lá, vocês viram que eu gastei bastante energia, certo? Agora essa parte aqui eu vou cortar, e já volto com vocês lá dentro da base, e galera, pode ver aí, a energia já restaurou novamente, tá, você vai poder fazer esse procedimento aqui, mano, quantas vezes você quiser, É, vamos aqui de novo que eu vou entrar na base aqui, vou fazer de novo aí para vocês verem, tá, galera, mano, eu poderia ter, ó, a caixa de ajuda está ali, você pode estar fazendo aí o procedimento que você quiser, O curandeiro, como ele está aparecendo aí constantemente na sua base, cara, vai ser muito bom, vamos aqui só para poder fazer mais uma vez aqui para vocês, tá, vamos entrar aqui, E eu vou mostrar que o curandeiro está lá dentro da base, vamos entrar lá, certo, galera, e chegamos aqui, ó, o curandeiro vai estar aqui novamente, uma hora ali, esperando, você vai poder estar assistindo, E fazendo o procedimento aqui, quantas vezes você quiser, e caso não vier essa plantinha aqui, galera, você faz o procedimento aí de, que eu fiz, de entrar na floresta, mas pelo que eu vi, ele não está mudando assim, tá, galera? Então, se você gostou aí, chegou no canal através desse vídeo, já se inscreva, seja bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, tá, Eu estou aqui querendo comprar a placa de vídeo para o meu computador, para você me ajudar aí bastante a comprar, adquirir, deixa o likezão aí para o YouTube divulgar o conteúdo para mais pessoas, E se caso você não tiver aí os aplicativos aí, né, TikTok, Kawaii, tem um vídeo no canal aí com o meu código, cara, isso ajuda mesmo, mano, isso ajuda mesmo aqui o canal aqui, Porque cada pessoa que fizer, até se você não gosta, a cada pessoa que fizer o download desse aplicativo aí, eu ganho, acho que é R$6,00, E, mano, se você vai juntando isso daí, dá uma quantidade enorme, e não só eu como ganho, como a pessoa também, se não me engano, eu acho que ganha R$2 ou R$3,00 assim, Então, querendo ou não, ajuda nós dois, beleza, galera? Então, tamo junto, um grande abraço, e fui! E aí E aí